Eu vou lá falar com ele. Malhação, viva a diferença, últimos capítulos. Dona Mitsuko quer Anderson bem longe da filha, mas ela própria acaba mais próxima dele como nunca poderia imaginar. Por que eles ligaram? Pra doar plaquetas. A minha mãe tava precisando urgente de um doador de plaquetas. Será que você é que é o doador? Eu quero só ver a cara da minha mãe quando eu contar isso pra ela. Não, você não vai contar nada, Tina. Eu queria conhecer essa pessoa e agradecer. Tem gestos, Tina, que não tem sexo, nem raça, nem cara. A minha mãe tá aí. Daqui a pouco, Malhação, viva a diferença. Globo Natureza, praça reciclada. Essa praça é motivo de orgulho pra um bairro de Pedro Afonso, cidade do estado de Tocantins. Ela nasceu por vontade de um grupo de moradores que, por conta própria, decidiu acabar com um lixão que incomodava a vizinhança. O caminho escolhido foi a reciclagem. 10 mil garrafas pet, 500 pneus e um trabalho bem criativo transformaram o lugar. 90 palmeiras interiais ficaram mais protegidas. Plantas nativas reapareceram, assim como alguns antigos moradores. Com a recuperação da praça, a sujeira e o abandono ficaram no passado. A praça é considerada hoje um exemplo de recuperação ambiental. Globo Natureza. Cuidar é da nossa natureza. Oferecimento Natura. Chegou o caiaque aero. Vivo como o vento. Olá, no nosso próximo encontro, nós vamos ver como alguns brasileiros estão mudando a rotina por causa da violência nas cidades. Também vamos mostrar como pessoas que passaram por grandes perdas fizeram pra transformar a dor e a revolta em força pra levar a vida adiante. Vão estar com a gente a atriz Mariana Chimenez, o ator Matheus Abreu, o Tato de Malhação, e a trilha sonora vai ter Evandro Mesquita com a banda Blitz. Logo depois do Bem-Estar, eu espero você. Olá, a Belém enfrenta hoje a segunda maré mais alta do mês de fevereiro, segundo o comando do 4º Distrito Naval. A previsão também é de chuva pra esta quarta-feira. Então, às 10h26 da noite, o nível das águas deve alcançar 3,5 metros, 50 centímetros a mais do que a maré do último domingo e início da manhã de segunda-feira, que provocou diversos alagamentos na capital. A maré alta alerta para ameaça de novos alagamentos em vários pontos. Então, atenção à população. E hoje tem Fala Saúde no Jornal Liberal 1ª edição e vamos tirar suas dúvidas sobre Alzheimer. Participe e envie sua pergunta. JL1 arroba tvliberal.com.br 99943001 Ou ainda no aplicativo Você na TV Liberal. O médico responde ao meio-dia. Até lá. Calçados Magazine. O carinho que você merece. JL1 arroba tvliberal.com.br JL1 arroba tvliberal.com.br Magazine. Você quer, você tem. No primeiro século, Belém era só um vilarejo fora de rota, com um punhado de habitantes. No segundo, uma cidadezinha episcopal, à sombra dos campanários. No terceiro século, Belém saltou de lugarejo à cidade grande. Viveu 300 anos em 100. E chegou ao quarto século assim. Metrópole com nostalgia do passado e agonia do futuro. Ontem, hoje e sempre, Belém do Grão-Pará. Sou Clarissa Oliveira. Sou Wesley Cardoso. Sou Fábio Reis. A gente tem uma pergunta para você. Que Brasil você quer para o futuro? Grave um vídeo de até 15 segundos com seu celular na horizontal e envie para o G1. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil da atenção, a saúde, segurança, tolerância e educação. Aquele país que respeita a sua diversidade sociocultural. É um Brasil onde essas pessoas que vivem na rua têm um teto para morar. A partir de domingo, você, seu recado e sua cidade vão estar aqui em todos os jornais e programas jornalísticos da Globo. A estreia é no Fantástico. Que Brasil você quer para o futuro? Eu vou ligar então para marcar a entrevista. Você vai ver, filho, mas você vai se sentir muito mais leve depois de começar esse tratamento. Mas, olha, eu já estou bem melhor, viu, pai?